E aí seus lindos, bora tá conferindo as novas faces e cabelos limited grátis aqui no Roblox? Então bora lá! Vamos tá entrando aqui na parte do avatar e clicar em marketplace Aqui pessoal a gente vai tá pegando as faces Então você vai clicar na parte de cabeça ou heads E clicar aqui na primeira opção que são as cabeças Vão aparecer várias, inclusive já tem umas grátis, mas você vê que tá meio misturado Então a gente vai tá filtrando pra ficar mais fácil da gente tá escolhendo Você clica nesses três pontinhos daqui Aí você vai tá colocando aqui no price range E colocando todas as opções como 0 e 0, tá bom? Filtrando o preço a gente vai descer aqui e vai colocar em criações recentes Marca essa opção e depois é só você tá aplicando Agora pessoal a gente vai ter só as faces grátis E olhem a quantidade, quantas faces grátis bem bonitinhas Inclusive olha essa daqui que gracinha gente Eu achei ela muito bonitinha Ela é como se tivesse dois blushzinhos com coração Eu achei muito bonita E pra tá pegando você colocar na parte de grátis e colocar em pegar E aí tem essa outra também, olha, que eu não tinha pego Que ela é igualzinha a outra que eu tinha feito um vídeo aqui no canal mostrando como pegar E aí você pode tá escolhendo todas as que você quiser pessoal Então eu vou tá pegando aqui Lembrando pessoal que essas faces elas não ficam durante muito tempo Elas saem muito rápido Então você tem que pegar o mais rápido possível Porque às vezes elas ficam só um ou dois dias aqui, tá bom? Então corra lá pra tá pegando Eu vou agora tá acelerando o vídeo pra vocês verem aí as faces que eu tô pegando Enquanto isso, pra você que quer aparecer aqui no canal Comente a hashtag e me nota que você tem chance de aparecer no final do próximo vídeo E já aproveita e se inscreve E deixa seu like Estamos com uns 100 mil inscritos Lembrando que assim que bater a meta de 100 mil inscritos Eu vou tá revelando meu lindo rostinho Então eu já tô terminando aqui de pegar as faces Lembrando gente que são quase 70 faces grátis Então pessoal, já peguei todas que eu queria Tô mostrando aí algumas que eu peguei e tals E agora vamos pegar alguns corpinhos grátis que saiu Pra tá pegando você vai vir de novo na parte de Marketplace Na parte de Chapters que serão os personagens Vai clicar ali nos três tracinhos e colocar ali no preço Rancy E colocar 00 E aí você vai descer e colocar em Recente Creation E colocar ali pra tá marcando Depois é só aplicar e vai aparecer todos esses corpinhos Eu peguei vários porque eu tô com bastante ideia Pra poder usar nos meus vídeos do meu canal secundário Então já aproveita e se inscreve lá Milka Play, tá pessoal? Vocês vão gostar bastante E bom, depois que você pegar Você pode também tá vendo eles lá na parte de Chapters Agora vamos para os cabelos limited São três cabelos limited Que futuramente vão tá saindo Eles foram feitos pela criadora E sininho que são muito bonitos Os itens dela inclusive E eu vi lá no Twitter dela que ela tinha postado Pessoal um desafio com seguidores Que se eles batessem algumas metas Ela estaria liberando os itens limited Ela tinha liberado essas duas lindas faces Então ela já não tem mais, tá? Não adianta pegar porque já acabou Só que ainda tem os cabelos, são três Tem primeiro cabelo que é esse azul Que ela estaria liberando com 17 mil seguidores Esse daqui que é o masculino preto com 19 E por fim esse com 21 que é o cor de rosa Inclusive ela já bateu a primeira meta do cabelo azul Ela já tá com 18 mil seguidores Inclusive ela tinha postado ali Agradecendo que seria um free limited E que provavelmente ele vai tá saindo num jogo Só que ela ainda não liberou Porque o jogo ainda está em desenvolvimento Ela não falou muito sobre o cabelo Como ele vai ser lançado Mas essas são as informações Que ele vai sair num jogo E que ele vai vir daqui a pouco Pessoal eu tenho certeza Que nas próximas semanas já vai tá liberando Então pra ela tá liberando ainda os outros Tanto o masculino quanto o outro rosa A gente precisa tá seguindo ela lá Então segue lá bastante ela Pra ela conseguir bater os 19 e os 21 mil Pra tá liberando esses cabelos Inclusive eu mostrei aí os cabelos pra vocês Não é exatamente eles Porque eles ainda não tão disponíveis Mas são parecidos da mesma criadora Só que esses custam Robux, tá pessoal? E aí pessoal, o que vocês acharam desses itens? Coloca aí nos comentários qual fez Se você gostou mais Qual desses cabelos você tá mais ansioso pra que saia? Obviamente o que eu mais gosto é o do rosa, né? Não tinha nem que tá falando Então pessoal, esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Um super beijo Até o próximo vídeo E tchau, tchau